É o TZ da cama, amor, eu sei que você quer o melhor de mim Quando eu mais precisei tu me deixou aqui Na pista eu me levantei e voltei a sorrir E a culpa é sua, se eu tô traficando no meio da rua Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o DJ Raí Talibã, lançando só coro como sempre Não é nada, é só um romance escondido Mesmo assim tu quer crime comigo Só tem solidão no coração bandido Tu fala que eu sou o TZ da cama, amor, eu sei que você quer o melhor de mim Quando eu mais precisei tu me deixou aqui Na pista eu me levantei e voltei a sorrir E a culpa é sua, se eu tô traficando no meio da rua Mas eu vou tacar se eu tô batendo Sabe que eu não limbo Pra nada é só um romance escondido Mesmo assim tu quer crime comigo Só tem solidão no coração bandido Fala que eu sou o TALIC, isso é um castigo